E começou agora a nossa nova série de vídeos, Fala Corretor de Imóveis. E ontem a gente publicou um vídeo, se você não viu, volta lá e vê. Se inscreve também no canal do YouTube, que tá o link aqui abaixo. E hoje eu quero falar um pouquinho, compartilhar um pouco de quem eu sou, por que eu faço o que eu faço e qual é a minha missão. Quem eu sou, você já sabe. Eu sou o Frank Landerluz, eu sou corretor de imóveis e hoje eu tenho dois projetos em andamento. Minha imobiliária em si e o projeto digital de levar uma transformação de marketing digital para você, corretor de imóveis. E essa é a minha missão que eu comecei a seguir agora. A gente fez alguns lançamentos e alguns, talvez que você esteja me ouvindo, você já faz parte do método Márcio para Corretores. Mas de fato, eu gravo esses vídeos porque essa é uma missão que eu abracei. E por que eu faço isso? Frank Landerluz, você é corretor de imóveis. E por que você quer ensinar os outros corretores de imóveis a usar o marketing digital? E eu relutei muito antes de começar a fazer isso, por quê? Se você observar, eu estou ensinando a minha concorrência a usar as estratégias que eu uso. Mas eu parei e analisei, na verdade, existia uma demanda das pessoas me pedindo para explicar, ensinar algumas coisas que eu fazia na minha imobiliária. E eu parei e analisei que seria muito melhor eu fazer uma transformação de fato maior, ensinando a como fazer isso, do que fazer uma transformação menor em simplesmente executar para mim, ser de fato egoísta, executar isso dentro da minha imobiliária e fazer uma transformação só dentro do meu negócio. Eu acredito que quando a gente transforma em escala grande, consequentemente, você vai ter um retorno de reciprocidade. Quando a gente fala mesmo de reciprocidade, um retorno de feedback, de comentário, de vidas transformadas, muito maior do que simplesmente ser egoísta e transformar uma quantidade mínima dentro do meu negócio. E é sobre essa reciprocidade que eu quero compartilhar também aqui com você hoje. E muitas das vezes, eu sempre falo de um marketing de dois passos e um marketing de um passo. O que significa isso? O marketing de um passo é aquele marketing que você vende de imediato. Você oferta, o teu cliente vai dizer quero ou não quero, sim ou não, gostei ou não gostei da simulação. E o marketing de dois passos, você precisa utilizar esse gatilho, que é o gatilho da reciprocidade, que é entregar algo de valor para que o cliente se sinta que precisa te retornar isso. É muito simples. Quando você faz um favor para um amigo e, enfim, você não pede nada em troca, você não cobra por isso, enfim, é um favor, e ele se sente no direito de retribuir isso. Então isso acontece muito. E quando você começa a fazer muitos favores para esse amigo, ele de fato te vê de outra forma do que simplesmente uma pessoa qualquer. Então esse é o gatilho que a gente precisa utilizar dentro do nosso mercado também. Como? Não precisamos só pensar na venda em si, precisamos pensar no que a gente pode entregar para que transforme a vida do nosso cliente. Como transformar? Que ele aprenda e que ele entenda como ele precisa, o que ele precisa fazer para conseguir chegar ao objetivo dele. Então muitas das vezes algo simples que você sabe o que é, o teu cliente não sabe. Uma simples documentação ou uma simples análise de crédito que ele não sabe. Você precisa entender que quem é o corretor é você. Quem tem as informações é você, não o nosso cliente. Então o momento hoje é de compartilhar os nossos conhecimentos. Compartilhar o que você tem de valor e o que você sabe é valor para os nossos clientes. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Ah, rapidinho. Tem duas coisas que eu quero falar com você. dia 27, agora, a gente vai estar fazendo um aulão, eu e o João Aliade, a gente vai estar falando de como é possível vender 18 imóveis em um único lançamento. E eu sei que possa ser muito forte essa copy de 18 imóveis, mas clica no link aqui abaixo, tem um testemunho do construtor onde ele revela exatamente o que aconteceu para que você comece a mensurar isso dentro da sua mente e saber que é possível. Então clica lá e se cadastra e eu te vejo amanhã no próximo vídeo.